MC Trans, eu vi no seu Instagram, que a gente pesquisa aqui as coisas, tá? Que você até compartilhou lá um quadro do Empata Foda. Empata Foda? É, eu vi lá um vídeo, tipo uma sátira de Empata Foda. Ah, tá. Certo? Sim. Você já teve o seu momento em Empata Foda? Empata Foda, só pra gente entender, quando a pessoa tá pra fazer, aí você vai atrapalhar, é isso? Alguém bate na porta. É, porque eu era atriz de uma série, né, essa série. Eu tava, eu era uma cafetina e eu era atraída por um traficante. E aí, quando eu consegui arrastar o traficante pra dentro do quarto, uma das putas que trabalhavam pra mim, abaixa na porta na hora e o Empata Foda. Aí eu tirei um trecho dessa série pra relembrar e coloquei no Instagram, como, ah, marca um amigo seu Empata Foda, não sei o que. Mas já aconteceu várias vezes, a gente que tem filho, então. Ah, entendi. O filho é Empata Foda. É lógico, o filho é o maior Empata Foda que existe. Criança é um capeta que não deixa ninguém... Cachorro também Empata Foda, tem hora. É, porque pula em cima que é pra você lamber. Ah, às vezes você esquece, o cachorro tá ali, o cara tá lá te comendo, você tá de quatro, o cachorro vai dar lambida no cu dele. Ele brocha na... Ou não, né? Eu tenho um cachorrinho. Que da hora. Que da hora essa história bonita. É, legal. Não aconteceu com você? Não. Pega nas bolas, não, era ele que tava me comendo. Tava pegando nas bolas, no meio do boga, ele pega tudo junto com o cachorro. Às vezes dá até um tesãozinho. O cachorro gosta do negócio de fedidinho, então ele já sente cheio de fedorzinho, que é lamber, o cachorro é assim, gente. Eu acho. É, mãe? Então eu acho. O cachorro sente o fedorzinho, que é passar a língua. Eu só lê, ó. O cachorro vive pra comer, dormir e encher a cu. Ele vê um cuzão na frente, ele vai dar uma lambidinha pra ver se tá funcionando. Eu tenho um cachorrinho, já tive várias situações, eu tava lá no meio do bimbão, de repente eu olho pro lado, tá sentado assim, sentindo na cama olhando pra missa. Pelo menos não lambeu seu cu, é. Pelo menos não lambeu seu cu. Eu tinha uma pergunta que eu esqueci que era importante. Você teve também, Jair? Pô, tá foda? Não. Mas tem cachorro, tô brincando. Ah, é meu filho, ele tem 4 anos, é meu cachorro. Às vezes ele, né, quer aparecer ali nos momentos, mas a gente... Dá um chute nele que a gente... Aí você vai lá... Chute não, mas... Você fala desce da cama, ele já desce, ele já entende. Você dá uma tacinha de vinho pra criança. Aí daqui a pouco ele vai lá pro ursinho dele e faz a mesma coisa. É? Ele entende essas coisas. A criança pega e transa o urso? O meu cachorro. Imita? Ele tem um ursinho dele. Ah, o cachorro. Pera, seu filho é seu cachorro. Ah, sim. Entendi que a criança traz o urso. É, meu filho é o meu cachorro. Ah, é a honra também. Eu pensei que tinha um filho e um cachorro. Eu pensei que tinha um filho e um cachorro. Não. Eu pensei que tinha um filho e um cachorro. Eu pensei que tinha um filho e um cachorro. Caralho, eu fui maluco e um moleque avançado, velho. Muleque tarada, porra. É um pinche, é Deus tem um enche. Ah, mas pinche era um demônio, meu. Uma amiga minha tinha uma fêmea que dava pro travesseiro loucamente. Gente, a pinche é fêmea. Ela grudava no travesseiro e transava no travesseiro até morrer, cara. Teve uma convidada que foi lá, a Mel, ela levou uns ursinhos dela. Mano, ele viu o ursinho e ficou doido. Passou o rolo em todo. Ele queria o ursinho. E ela ainda deixou e gravou ele. Olha, sabe o que é indiferente? O macho e a fêmea tem uns que são... Os dois são tratados do mesmo jeito. Tem umas fêmeas que são do capeta também, que quer dar pra todos os modos. Mas o meu é macho meio afeminado, porque ele não gosta das cachorras, não. É só de ursinho mesmo. Entendi. É, meu bebê. Acostumou, né? Apaixonou. Não tem jeito que não apaixona, né? Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais do Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. E aí 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 E aí